A iniciativa visa integrar em um formato unificado as informações de atos dos governos federal, estaduais e municipais em uma mesma plataforma, o normas.gov. Desta maneira, órgãos públicos e cidadãos terão uma forma mais simples e rápida ao acessarem os atos oficiais do governo. Todo dia é editado um conjunto muito grande de atos, então quanto mais fácil for o acesso à população e ao próprio governo, aos atos que são editados, isso melhora muito a vida das pessoas, facilita demais. O projeto atende a reivindicação de diversos segmentos da sociedade e certamente será uma revolução na facilidade ao acesso à informação. Os atos do governo vão estar disponíveis de forma transparente a toda a sociedade em tempo real. A ideia é modernizar e desburocratizar o governo. Nós estamos ganhando muito no que diz respeito à permeabilidade das informações e com isso a gente vai ampliando a democracia, porque na medida em que nós criamos a possibilidade de cada cidadão brasileiro ter acesso, poder acompanhar os atos que as administrações públicas estão praticando, nós estamos ampliando o espectro da democracia brasileira. Desde que o Diário Oficial da União passou a ser digitalizado em novembro do ano passado, houve um aumento de 400% nas buscas de informações. A expectativa é que esse novo portal também cause um impacto positivo na vida do cidadão. A ideia é que no segundo semestre a gente já consiga colocar o site, o portal normas.gov no ar. A dificuldade que a gente tem é a integração das 27 unidades da federação. Os estados têm estágios diferenciados de avanço tecnológico, a ideia é que a gente dê suporte, mas a tendência é que a gente entre de forma incremental, num primeiro momento com as informações da União e de alguns estados que estejam eventualmente mais evoluídos. Obrigado. Obrigado.